Olá, boa noite. O Redação TVE desta sexta-feira, 3 de maio, abre com novas atualizações sobre a situação das chuvas no Rio Grande do Sul, que enfrenta as maiores enchentes da sua história. A Defesa Civil já contabiliza pelo menos 39 mortos e 68 desaparecidos. 265 municípios foram atingidos e mais de 32 mil pessoas estão fora de casa. Com um grande volume de água que desce da serra e do centro do estado para a região metropolitana, o Rio Jacuí transbordou e alagou grande parte de Eldorado do Sul. Maior que todas as outras cheias, ela provocou o caos no município da região metropolitana. Ruas alagadas, pessoas ilhadas, cidade parada em torno de uma tragédia que se repete. O cenário é de perplexidade. Escolas e postos de saúde estão fechados. A decisão de sair de casa é difícil. De deixar as coisas na calçada, de carregar nas costas o barco para ajudar. As inundações recorrentes fazem com que a população tenha, de algum modo, um plano de ação. Mas, desta vez, o cenário é o pior da história. No bairro Medianeira, a casa da Edi está totalmente submersa. Estou na casa de uma amiga aqui e estamos tentando, esperando o meu filho, que também mora lá no bairro, que também a casa está quase no telhado e estão tentando ir lá tirar ele de barquinho, porque a gente está na aflição. Eu estou na aflição, né? Eu saí, mas ele, a minha nó e a minha neta não saíram ainda. Então, a gente está, enquanto eles não for resgatar, a gente está muito aflito, né? Enquanto conversávamos, o alívio. Coisa boa. Desculpa, desculpa, mas eu lajei. Estava no aniversário, antes de seis aninhos, a gente não pôde comemorar. Agora sim, agora nós vamos comemorar. Agora comemorando esse encontro. Meu Deus, exatamente, coisa boa. Valentina não teve o aniversário de seis aninhos, mas a família está unida. 90% do município está sofrendo as consequências da cheia. Escolas e postos de saúde estão fechados. Os cerca de 1.500 desabrigados e desalojados foram deslocados dos abrigos duas vezes por causa dos alagamentos. Neste momento, estão em duas escolas, Eldorado e Getúlio Vargas. Como tem segundo andar, terceiro andar, nós colocamos as pessoas, então, para o lado de cima, nas salas de aula, exatamente porque nos ginásios já tem água. Essa correnteza aqui é uma das ruas do bairro Medianeira, em Eldorado do Sul. É uma cidade, pode-se dizer, acostumada aos alagamentos. Mas, de acordo com a Defesa Civil, nunca antes nesse nível. Em uma população de 39 mil pessoas, 25 mil estão afetadas pelas cheias do Jacuí. Por onde a gente anda, há muitas pessoas ainda querendo notícias de familiares e muita gente para ser resgatada. O município não está dando conta de retirar a população. A cena é desoladora. O caminhão buscou dezenas de pessoas no bairro Centro Novo. Foi pegar algumas coisas e sair. Daí nós organizamos o pessoal, as crianças principalmente, e resolvemos sair de casa para não deixar mais acontecer o fato de encher dentro de casa. As coisas a gente dá um jeito de repor. Mas, como se diz, a vida das crianças e da pessoa em primeiro lugar. O Corpo de Bombeiros de Guaíba e Bombeiros Voluntários estão atuando. Mas a quantidade de moradores solicitando ajuda aumenta a todo momento. Em todos os bairros, inclusive no distrito, por exemplo, nós temos o Guaíba City, que é um local distante, onde tem um assentamento. E lá o pessoal ficou totalmente liado, isolados. Não tem como entrar nem de patroa, nem de reta escavadeira, unicamente de barco. E pela escassez que nós temos aqui de barco com motor, eles estão aguardando ainda para ser socorridos. A previsão é, com a chegada do Exército, que nós possamos auxiliar aquela comunidade lá, aquele grupo de famílias que estão desabrigados praticamente no Guaíba City. Lá na esquina já está no peito. A gente mora aqui para trás um pouco e já não tem mais casa, não existe mais. Mas não tem o que fazer, ela vai vir. Agora é só tirar o que dá e deu. Faz 10 anos que eu moro ali no Delta, nunca tinha ido a água, nem no portão. Imagina dentro de casa. Nunca, 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 nunca. Então é uma situação que a cidade mais ou menos está habituada, mas a senhora não tinha passado? Não, nunca. Faz 40 e poucos anos que eu moro em Aldorado. Eu moro embaixo, tem embaixo e tem em cima. Perdeu tudo, geladeira, fogão, outro enchente, comprei um monte de coisa dentro de casa. Agora perdeu tudo, perdeu tudo, 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 tudo. Na entrada da cidade, na BR-290, o volume de água impressiona. Há risco de o viaduto se romper. A via está tomada de carros dos moradores. O Zé o estacionou e se preparou para auxiliar os familiares que estão na casa dele, no bairro Chácara. Meus cunhados, minhas cunhadas estão lá, sobrinho, amigos que estão lá aguardando. Uma tia que é idosa, então estão aguardando lá, um pouco desesperado, que a água sobe muito rápido. Agora a gente traz as informações do norte do estado, de onde vem um alerta e um pedido da Defesa Civil sobre a elevação do nível do rio Uruguai. A expectativa de muita chuva até domingo exige cautela da população na região do Alto Uruguai, que compreende Erechim e municípios do entorno. Viemos neste momento alertar que o rio Uruguai, de hoje até domingo, ele vai subir as suas águas, gerando uma cheia acima da cota de transbordamento. E pedimos, pessoal, que todos tomem todos os cuidados necessários. Se vocês estão em uma área segura, não saiam dessa área segura, certo? Não saiam mais para as estradas, as estradas estão também colapsadas. Então largamos esse alerta agora e sigam acompanhando a rede social, se possível, para quem pode, a TV ou a rede social da Defesa Civil do Estado. Por favor. Já o rio Taquari teve uma redução de aproximadamente 5 metros de ontem para hoje em Lajeado. Mesmo assim, as águas precisam baixar 8 metros para voltar ao nível normal. Os resgates continuam no Vale do Taquari e nesta sexta-feira foi possível ver um pouco melhor a dimensão dos estragos. Esta é a BR-386 na altura da ponte entre Lajeado e Estrela. A rodovia é considerada uma das principais ligações até o norte do estado. A cheia do Taquari deixa um rastro de destruição sem precedentes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que não há previsão para o retorno do tráfego de veículos, até que seja feito um levantamento mais preciso dos estragos. A região continua sendo cenário de dezenas de salvamentos. Esta família aguardava mais de 24 horas pelo resgate. Eles ficaram no forro da casa até a chegada dos bombeiros. Uma mulher, um homem e um cachorrinho foram os primeiros a serem retirados. Neste outro vídeo, um idoso também é resgatado pelo telhado. A água por pouco não cobriu a residência. Os dois casos foram no município de Cruzeiro do Sul. A poucos quilômetros dali, em Bom Retiro do Sul, uma senhora foi salva de helicóptero em meio a destroços de uma casa e de um carro. Muito triste ver cenas assim. É muita destruição realmente. Em Lajeado está sendo erguido também um hospital de campanha para reforçar o atendimento aos pacientes da região. O nível do rio Taquari continua baixando lentamente, mas ontem chegou aos 33 metros, 13 acima da cota de inundação. Acima também dos quase 30 metros registrados na enchente de setembro do ano passado e na de 1941. Quem traz mais informações em entrevista ao vivo é o secretário de Saúde de Lajeado, Cláudio Klein. Secretário, muito boa noite. Como está a situação na cidade agora e o nível do rio? Bom, boa noite. O rio agora está na cota 29. Ele marchou mais ou menos 3 metros desde ontem. Aqui continua chovendo, então houve uma redução, mas muito mais devagar do que a gente estava acostumado, principalmente em anos anteriores. Cota 29 já é uma cota que alaga muito boa parte da cidade e das imediações em volta do rio Taquari, em todas as localidades que ficam próximas à lajeada. Onde é que você está no momento? A gente consegue ver aí ao fundo que as ruas estão tomadas pela água, né? Eu estou, na realidade eu estou agora aqui no Parque do Imigrante, que é o nosso parque sede, onde a gente recebe o abrigo das pessoas. Também ao fundo aqui, à minha frente, fica o local de pouso dos helicópteros. Nós temos seis aeronaves agora que pousaram aqui. Agora à noite não tem condições de fazer voo, até porque continua chovendo, não tem novos resgates previstos para agora à noite. E também nós temos aqui quatro pavilhões, todos eles com pessoas resgatadas e retiradas de suas casas. Mais ou menos 550 famílias só aqui nesse parque. E lajeado tem mais cinco outros parques ou ginásios que estão abrigando pessoas. E como está a construção do hospital de campanha? Chegou a ser feita uma promessa do governo federal para que se enviasse todo o equipamento necessário, mas não foi possível ainda instalar com os equipamentos da União, certo? Vocês que estão erguendo um hospital por aí por conta própria, de onde vêm esses recursos? Exato. Por enquanto é recurso da própria prefeitura. A gente teve um contato ontem com o governo do estado e com o exército, com a ideia de construir esse hospital de campanha. Ele parece que chegou a Porto Alegre a estrutura, mas agora com a interrupção do trânsito não tem como chegar a lajeado. Então, por enquanto, nós temos uma estrutura que a gente montou aqui junto do parque. construímos uma área fechada, com seis leitos para receber as pessoas resgatadas. Realmente, hoje o dia foi de inúmeros resgates. Nós mesmos nos deslocamos para o município vizinho aqui de Cruzeiro do Sul, que é onde a maior quantidade de pessoas ficou em casas, em telhados, aguardando resgate. Cerca de 200 pessoas hoje foram resgatadas, entre resgate por barco e resgate aéreo. Uma boa parte deles veio até aqui o parque, foi avaliado medicamente, alguns encaminhados para a UPA, outros encaminhados para o hospital aqui de lajeado. Até porque a gente tem, normalmente, um amparo na troca entre o hospital de Estrela e o hospital de Arroio do Meio, que são muito próximos, mas os dois trânses estão interrompidos. As duas pontes que ligavam Arroio do Meio caíram e a ponte de lajeado ainda está interrompida na BR-386 com Estrela. Ou seja, a cidade realmente está com a comunicação ilhada, é muito difícil que chegue mantimento até aí, que chegue toda a estrutura necessária, inclusive para esse hospital de campanha que a gente destacou. Existe ainda o temor de que a situação possa piorar aí em função de algum eventual rompimento da barragem 14 de julho lá em Cotiporã? Ontem ela rompeu parcialmente e ajudou a elevar o nível da água, certo? Exato. Era uma expectativa até num primeiro momento mais grave. Normalmente a água que vem daquela altura do rio, ela chega aqui em 8 a 10 horas. Então nós tínhamos essa previsão de elevação de 2 a 4 metros no nível do rio, mas não se confirmou. Até porque começou a reduzir a chuva, reduziu a chegada de água dos afluentes aqui, que é muito forte, principalmente do rio Forqueta, que veio muita água desta vez aí. Foi ele mesmo que levou essas duas pontes que ligavam a Rui do Meio. Então, em função disso, a repercussão aqui foi menor e há uma queda hoje progressiva durante o dia. Mas essa queda, como eu disse em outros momentos, quando a gente vivenciou a enchente, por exemplo, a de setembro passada, que havia sido já histórica, que tinha chegado quase a 30 metros, ela baixou quase um metro por hora. E essa aqui agora já passamos aí 24 horas e ela baixou apenas 3 metros. Ainda está numa cota muito alta de inundação. Então a gente realmente tem uma expectativa de problemas ainda muito grandes nos próximos dias. Sim, baixando muito lentamente, a gente está vendo algumas imagens dessa inundação, dos resgates, de todos os estragos provocados. Vocês ainda não conseguem nem ter a dimensão de tudo, de todo o prejuízo que a cidade vai precisar recuperar. A gente tem uma relação muito próxima com os municípios vizinhos aqui, né? Tanto na área da saúde, especialmente, a gente tem uma rede, né? Com o Cruzeiro do Sul, com o Santa Clara, com o Forquetinha, um pouquinho mais para cima, a Marques de Sousa, Travesseiro, Progresso, e mais a região alta ali de Encantado, né? Mesmo a Rui do Meio. E o que a gente só ouve falar é que estão todos muito isolados, estão muito longe, as estradas do interior, estradas de chão, né? Que foram lavadas por essa enxurrada. Então, até não se tem contato e a real situação que vai acontecer nos próximos dias. Então, ainda tem muita notícia e, possivelmente, notícias de problemas graves aí que a gente possa ter, talvez com perdas humanas, né? Seria, obviamente, o mais catastrófico. Nos próximos dias aí, para a gente ainda trabalhar e contar. Felizmente, o Hospital Bruno Borne está funcionando e tem também esse reforço do Hospital de Campanha. Então, bom trabalho para o senhor, secretário de Saúde, Cláudio Klein, lá de Lajeado. Obrigada pela entrevista. Boa noite e força para passar por esses momentos difíceis que, mais uma vez, estão se abatendo sobre a cidade. Muito obrigado pela mensagem e ficamos à disposição, uma raiz sempre necessária. Boa noite. No Vale do Rio Pardo, um dos municípios mais atingidos é Sinimbu. Por lá, a comunidade e voluntários de outras cidades se unem para limpar o que sobrou. Foram mais de 200 milímetros de chuva em menos de 24 horas. Em poucos minutos, a enchente do Rio Pardinho levou tudo o que tinha pelo caminho. A reportagem é da Unisc TV, nossa parceira na região. A gente estava ajudando amigos, colegas que têm comércio aqui a levantar o que dava, salvar. Só que quando veio, só deu tempo de a gente tirar o principal e salvar as nossas vidas. Foi em questão de 40 minutos e o município estava embaixo d'água. O município de pouco mais de 8 mil habitantes ainda está sem luz e água. E, por enquanto, não há previsão de restabelecer esses serviços. Nas ruas, o que se vê e ouve é o barulho das pás, enxadas e das máquinas para a retirada da lama. E, quem sabe, salvar um pouco da história dessas pessoas. Moramos aqui, crescemos aqui e não sobrou nada. Nada. Então, achar essas recordações é muito importante para a gente. O centro da cidade está tomado de barro, entulho, lixo e um mutirão de pessoas colaborando na limpeza. Este grupo de voluntários, com aproximadamente 40 pessoas, veio de Santa Cruz do Sul. No caminho, a gente já veio conversando com a turma, alertando que, a partir de certo momento, a tristeza ia ser vista. Mas o pessoal está muito preparado e esse espírito de ajudar o próximo, acho que fortalece todo mundo e faz com que a gente consiga ultrapassar esse problema. Nós estamos no centro de Sinimbu e aqui é uma ponte que passava para o outro lado da cidade. Ela foi levada pela enxurrada e os moradores, para chegar, para ter acesso ao outro lado, precisaram improvisar uma escada. Mas o que a gente vê aqui é muita destruição. A água chegou na ponte, levou basicamente parte da ponte e a gente aqui pode ver a destruição da cidade, com muitas casas ainda correndo risco de desabarem. A Prefeitura Municipal decretou que apenas moradores e voluntários tenham acesso ao município. Um dos motivos é a falta de segurança. Estão saqueando tudo. De noite estão entrando nas lojas, estão tirando. O que a gente tem? Não tem mais nada. E o que querem levar? Aqui, o mercado do Rabutsk, o mercado da minha mulher, que é o Chorosk. Centro Verde, a maioria das mercadorias está aqui no mato. As pessoas estão indo, levando tudo, embora vêm de fora. De acordo com a Prefeitura, são mais de 2 mil desabrigados e 3 pessoas ainda estão desaparecidas. Este é apenas o início de um longo trabalho de reconstrução, mas de muita esperança. Acho que a gente tem que dar graças pela família, por estar vivo. Eu acho que isso é o que eu sempre tento passar para as pessoas que estão comigo, os funcionários, que a gente tem que estar bem para recomeçar. E tem enchente histórica também em Cachoeira do Sul, na região central do estado, onde o rio Jacuí ultrapassou a marca de 28 metros e 35 centímetros. Com o avanço das águas, o número de desabrigados passa dos 150 e mais de 400 pessoas estão na casa de familiares. O bairro Cristo Rei é o mais afetado pela cheia. Moradores, Exército Brasileiro e Defesa Civil uniram forças para remover quem ainda persistia na enchente e também na retirada de todos os utensílios necessários de cada casa. O movimento no bairro Cristo Rei era grande e o desespero tomava conta de quem nunca viu a água chegar naquele local. Essa rua aqui nunca ninguém passou, é a primeira vez que invade as casas, foi a noite toda, o pessoal ia carregando as coisas e lá naquele outro lado sempre acontece, lá perto do Amorim que eu moro lá, né? E lá eu vim para cá para ficar na casa do meu filho que é aqui e essa noite para a água invadir, invadir, tanto que tu vê que está aqui, ó. A senhora já saiu de casa? Já, umas quantas vezes, porque a minha casa sempre pega enchente. Sempre pega? Sempre pega. Não chegou a perder nada? Essa vez eu tenho o segundo piso e aí eu guardei umas coisas no segundo piso e aí perdi as... Molhou tudo e não... acho que não presta mais. Roupeiro essas coisas. Porque eu fiz o segundo piso achando que não queria pegar e essa pegou. Essa acho que é uma das maiores que teve. Hoje pela manhã, a água já tinha tomado conta de toda a sua residência, impossibilitando inclusive o acesso. É, o cenário em termos de rio e de inundação, que é a característica, é a maior de todos os tempos. Nós estamos há 56 horas trabalhando e a dinâmica é que muitas pessoas estão sendo removidas e a gente precisa de uma agilidade. Então, eu também informo que as pessoas procurem a Defesa Civil junto à Secretaria de Obras para fazer o seu cadastro, que foi ou desabrigada, ou seja, que saiu e foi para os abrigos, ou desalojado e foi para a casa de parentes. Nós temos a parceria do Exército Brasileiro, através do nosso batalhão e do nosso grupo, que são incansáveis. Nós trabalhamos até as seis da manhã e retornamos às sete e meia. É um engajamento de todo mundo, é um maior evento. A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente tem feito uma linha e temos retirado já muitas pessoas, mais de 100 famílias. Em outro ponto da cidade, no ginásio de Elisão, cerca de 125 pessoas estão alojadas e a quadra de esportes ficou pequena para as famílias que chegaram com o que restou de suas casas. Agora eu perdi todas as minhas coisas, perdi tudo. Perdi cama, perdi colchão, perdi tudo. Você não conseguiu salvar nada? Não. Que horas você saiu de casa? Quando a água chegou? Foi ontem de manhã que eu saí. Aí eu fui lá para a minha sogra, aí quando nós vinha vindo, aí a minha filha telefonou que o meu padrão estava aqui e ainda vinha um direto para cá. Que na casa dele também pegou água. E aí as coisas minhas estavam lá, moeu tudo. Está se fazendo o possível, as pessoas estão sendo compreendidas, nos compreendendo. Algumas coisas que mesmo derivam um pouco daquele propósito pelos quais nós estamos aqui, estamos procurando corrigir e eles atendem. O que vemos aqui são pessoas simples, procurando um abrigo da maneira como está, que eles possam estar tranquilos com a família, com as crianças, com os pequenos. Alimentados é o que é principal e acima de tudo com segurança, que é o que o ginásio está oferecendo. E a notícia da previsão do tempo ainda não é boa. O final de semana vai ser de chuva na maior parte do estado. Confira no mapa. Neste sábado vai persistir a combinação de umidade vinda do norte do país com a frente fria que está sobre o oceano. Por isso, mais uma vez deve chover em quase todas as regiões do estado. Somente a fronteira com a Argentina tem previsão de tempo parcialmente nublado. Na serra, céu fechado e risco de temporais com raios. No domingo, as precipitações podem chegar a 100 milímetros. Essa chuva volumosa dá uma trégua apenas no nordeste gaúcho. E o fim de semana começa com friozinho pela manhã. À tarde, as temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 23 graus. Mínima de 15 e máxima de 21 em Rio Grande. E os termômetros vão dos 17 aos 24 graus em Santa Rosa. Lembrando que você pode se cadastrar para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil do Estado. Basta enviar o CEP da sua casa por SMS para o número 4199. Também é possível se cadastrar via WhatsApp pelo telefone que aparece na tela. Atenção para o código, que é 61. E a Defesa Civil da Capital está aberta 24 horas para receber doações de alimentos não perecíveis, agasalhos e material de higiene e limpeza para as vítimas das enchentes. Ainda é possível colaborar como voluntário. A sede fica no bairro Jardim Botânico, região leste da capital. Doações também podem ser feitas para o PIX do governo gaúcho fiscalizado por entidades da sociedade civil. O SOS Rio Grande do Sul tem conta Banrisul e vai ajudar no apoio humanitário e na reconstrução das cidades mais atingidas. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba está em 4,58 metros, segundo a última medição feita no meio da tarde, já muito perto da marca de 4,76 metros, registrada na Grande Cheia de 1941. Com a força do grande volume de água, uma das comportas do Muro da Mauá se rompeu. A reportagem da Simone Feultes mostra como a água começou a avançar sobre as ruas do Centro Histórico. Desde cedo, a entrada de Porto Alegre começou a ficar cheia d'água. Ônibus passavam em direção ao viaduto da Conceição fazendo ondas. No sentido contrário, em direção à Avenida Mauá, o fluxo de veículos em uma só pista não durou muito. A IPTC bloqueou os acessos ao centro e aos bairros. Na rodoviária, o embarque e desembarque intermunicipal estava vazio. É que 95% dos horários já estão suspensos devido aos bloqueios nas rodovias. E hoje, toda a área central ficou alagada. As lojas de 30 permissionários foram invadidas. Como o nível do Guaíba está mais alto, a água voltou pelos bueiros sem que a casa de bombas desse conta. Não está dando mais vazão e acontece até se não desligar, ela acaba queimando. Aí sim, aí é calamidade total. Então, nós estamos à mercê do tempo. No quarto distrito, logo, a voluntários da pátria ficou alagada. Na Rua Polônia, a tampa do bueiro, que tradicionalmente cede, tinha um volume ainda maior de água jorrando para fora. O comércio se preparou com sacas de areia nas portas ou tábuas para proteger os vidros. O restaurante onde a dona Rita trabalha não abriu e ela não tinha como voltar para a família, em Eldorado do Sul, com as pontes interditadas. Agora não tem como eu ir embora, não tenho ônibus, não passa nada, não tenho Uber, nada, não consigo nem de a pé. Tem um trecho que não tem água, que tem água e como é que eu vou passar? Eu só quero chegar em casa, porque era muito ruim a sensação de deixar os teus lá. É horrível, eu não devia nem ter vindo trabalhar. Pois quem foi trabalhar no centro histórico teve que voltar. O município, junto com o Cinde Lojas, determinou o fechamento de todo o comércio, assim como no quarto distrito. O Adriano ainda mobilizou os funcionários para erguer o que fosse possível no restaurante antes de sair. Cheguei que era de magueiramento, que deu para carregar, né? E aí tem as bancadas ali que não tem o que fazer, né? Tipo, caixa, essas coisas assim, não tem o que fazer. Se encarar, a água vai se ferguer e tem que se fazer uma reforma, né? Vai ser um prejuízo bem grande para a empresa, mas acho que a segurança das pessoas é mais importante aqui, né? E a água foi chegando de todo lado. Os portões que servem de comportas no Muro da Mauá pareciam torneiras abertas. A estação de bombeamento pluvial na avenida transbordou. E o refluxo da rede de esgotos levou água para outras partes do centro. Eu estou aqui na Siqueira Campos com a Caldas Júnior. E nesse momento, a água já começa a fechar e se encontrar por todos os lados. Na sede do Banrisul, um carregamento de sacos de areia passou de mão em mão para proteger a entrada. Pela 7 de setembro, essa garagem parecia seca. Mas olha do outro lado. Pela Siqueira, dá para ver por onde a água chegou e tomou conta de toda a parte que fica no subsolo. Até o centro administrativo da prefeitura foi fechado porque a São Manuel ficou cheia d'água. Voltando para casa, improvisando para chegar ao carro. Muitos paravam para registrar o momento histórico. Loucura, né? A enchente de 1941 alagou o centro histórico, mas depois dela houve outras. Por isso, em 1971 foi construído esse sistema de contenção de cheias, que inclui o Muro da Mauá. Só que agora o sistema está passando pelo seu maior teste. O Guaíba recebe águas dos rios Jacuí, Sinoscaí e Gravataí, além de dezenas de arroios das margens. E o volume de chuvas repete os níveis elevados, só que de forma concentrada. Naquele momento, em 1941, foram aproximadamente 600 milímetros, mas em mais de 20 dias. Hoje a gente tem mais ou menos 600 milímetros em 5 ou 6 dias. O muro é o que mais nos tranquiliza. A nossa planilha são, de fato, os portões. E aí são entradas menores de água, mas claro que isso pode causar um grande estrago. Esse sistema nunca foi testado a pleno como vem sendo. E os prognósticos mostram que a estimativa pode chegar a 5 metros ou mais. Então, é muito difícil prever. Na coletiva, foi informado o rompimento da comporta 14. Na João Antônio Maciel, próximo a Sertório. Além desse local, também será feito o reforço com o apoio de tanques do Comando Militar do Sul. Nós estamos reforçando nesse momento. O general Zucco está mandando quatro tanques que saíram da serraria, estão sendo escoltados. E nós vamos escorar os nossos portões, que tem problema sim. Tem problema de envergamento, porque esse muro está sendo testado pela primeira vez desse jeito. E ele tem sido, inclusive, vistoriado hoje pela manhã de novo. A Esmói, juntamente com o Demai, fez essa vistoria. Mas nós temos, mesmo tendo botado sacos de areia, reforçando hoje mais sacos de areia, nós temos problema de vazamento de água. Mas eu não posso chegar aqui e dizer, bom, eu garanto que 100% de um portão não vai romper. Eu não posso fazer isso e nem o engenheiro pode fazer isso. Então, eu tenho que trabalhar com todas as possibilidades. Então, nessas possibilidades, eu acho que sim, é razoável pedir para os moradores, especialmente do centro histórico, especialmente do quarto distrito, que eles possam, além do comércio, não circularem e aqueles que puderem sair do centro. Evidentemente, essa é a recomendação do prefeito. Outras áreas de alerta em Porto Alegre são a região do Sarandi, na Zona Norte, e Ponta Grossa, Lamia e Guarujá, na Zona Sul. A situação foi se agravando ao longo do dia, inclusive lá na Praça da Alfândega, a água já está na altura do joelho. O governador Eduardo Leite se reuniu hoje com o prefeito de Porto Alegre para avaliar medidas em meio ao avanço das águas do Guaíba. O encontro que aconteceu no Centro Integrado da capital teve a participação de representantes do Comando Militar do Sul, órgãos federais e estaduais, para discutir medidas de segurança da população. Segundo Leite, o poder público está unido para minimizar os impactos da cheia, mas há preocupação com o avanço das águas nos próximos dias. Estamos trabalhando, identificando os transtornos e colocando em campo todos os recursos que nós temos para buscar reduzir ao máximo o impacto, mas mesmo assim o impacto vai ser muito grande. A todo momento surge uma demanda nova aqui ou ali, busca o Exército, busca apoio da Força Aérea, busca apoio de alguém na iniciativa privada que já ofereceu ajuda para colocar algum equipamento, algum material que seja necessário para tentar ajudar uma localidade. Então estamos fazendo todos os esforços possíveis para que a gente suporte esse momento crítico, que ainda é importante dizer para a população, vai perdurar nesse final de semana, porque o volume de água que vem chovendo, já choveu, que vem pelos rios, tem uma demora. Tudo que choveu na Serra Gaúcha e na região dos vales vai vindo pelo Jacuí, pelo Taquari, vai ter contribuição aqui para o Guaíba, então vai demorar a baixar essa água e a gente vai precisar que todos colaborem para que a gente suporte esses momentos críticos e depois façamos o trabalho de mitigação, redução dos danos, restabelecimento da normalidade ao máximo possível e aí então depois passar para uma etapa de reconstrução. E diante da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, o governo federal adiou o concurso nacional unificado, chamado Enem dos Concursos. As provas seriam aplicadas em 228 cidades de todo o país nesse domingo. A nova data ainda não foi definida. Diversos eventos culturais em Porto Alegre e região também estão sendo adiados ou cancelados. A apresentação do grupo Roupa Nova, que ocorreria hoje e amanhã no Auditório Araújo Viana, na capital, foi remarcada para os dias 1º e 2 de agosto. Já o show do cantor Armandinho, que estava marcado para esse sábado no Teatro da Fevar em Novo Hamburgo, ficou para o dia 22 de junho. E a Noite dos Museus, que entre outras atividades marcaria a reinauguração da Usina do Gasômetro no dia 18 de maio, foi reagendada para 14 de setembro. E antes de encerrar, lembramos que neste final de semana tem novidade aqui na TVE. Amanhã, a partir da 1h30 da tarde, estreia o Saúde Mais, programa semanal que vai abordar pautas ligadas à saúde, ciência, bem-estar, prevenção e outros temas que impactam a qualidade de vida. A produção é de Rochelle Izago, com apresentação de Patrícia Salvadori. E o tema de estreia é O Transtorno do Espectro Autista. Não perca neste sábado, à 1h30 da tarde. E o Redação TVE dessa sexta-feira está chegando ao fim. Nós voltamos na segunda, às 6h30 da tarde. Obrigada pela companhia, bom final de semana e se cuide. O Transtorno do Espectro Autista. 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 O Transtorno do Espectro Autista.